Esse vídeo é para quem acabou de comprar o Xbox Series S, ou para você que precisa de dicas e acessórios que realmente façam sentido para o seu console. Então já deixa o like e se inscreve aí e vamos ver quais são essas dicas e acessórios. Lembrando que tudo que eu recomendar para vocês aqui no vídeo tem link aí embaixo aí na descrição. A dica número um vai para você que comprou um Xbox Series S e quer deixar ele em pézinho. Eu sei, tem muita gente que prefere deixar ele deitado, mas tem pessoas que têm pouco espaço e até para você organizar do lado da TV o monitor é muito mais bonito e ocupa menos espaço você deixar ele em pé. E para você fazer isso de forma segura eu recomendo para você comprar esta base aqui que é uma base simples, mas que pelo fato dela ser mais larga aqui tá vendo ela dá uma estabilidade muito melhor para o seu console do que os próprios pezinhos dele que acaba deixando ele balançar e pode até tombar como aconteceu comigo ou até cair de cima da mesa. A próxima dica para você que tem um Xbox Series S recentemente é para você parar de comprar as famosas pilhas alcalinas. Eu queria recomendar para você comprar o kit de pilhas da Duracell correto ou você comprar também baterias. Por que bateria? Porque tem baterias boas aí no mercado que baixe de frente com as pilhas recarregáveis do Duracell. E eu vou deixar o link de todos os itens que eu citar aqui aí embaixo aí na descrição. Às vezes você comprou o seu console já com dois controles ou comprou com um controle. Então vou recomendar embaixo dois kits de baterias tá? Para você que tem um controle ou para você que tem dois controles. Essa daqui é uma das dicas mais importantes realmente. Para você que compre um Xbox Series S recentemente ou já faz um tempinho você deve ter notado que o armazenamento do console é pouco. E se você quer instalar jogos do Xbox 360 e Xbox One no seu console eu diria para você tomar cuidado e não gastar a memória interna do console. Para você instalar jogos do Xbox One e do Xbox 360 recomendo você comprar isso aqui ó. Um HD externo tá? Não qualquer HD externo tem que ser USB 3.0 e não saia por aí procurando HD externo extremamente barato. Porque tem muito lugar que te vende HD externo falsificado e você não quer isso. Você não quer essa dor de cabeça. Por isso que eu vou deixar o link seguro aí embaixo na descrição para você clicar comprar onde realmente é confiável. A quarta dica vai para você que comprou o console e comprou somente com um controle ou você já tem um console há bastante tempo e por algum motivo o seu controle estragou e você não quer mandar para manutenção porque sai muito caro e tal. Olha você pode comprar um desses controles aqui. Pode ser o 8-bit do Ultimate ou GameSir G7 SE. Ambos controles são licenciados tá? Para Xbox então não vai ter bloqueio. Você consegue jogar todos os jogos normalmente e ambos. Já vem com os analógicos com o Hall Effect que não dão Drift nunca. Então de fato são controles de baixo custo e de extrema qualidade. O único ponto negativo deles é que ambos só funcionam com fio. Mas vem um cabo aí gigantesco de 3 metros tá? 3 metros de comprimento para você jogar bem longe da sua TV de de 75 polegadas. E por último mas não menos importante eu gostaria de recomendar para vocês assinarem o GamePas Ultimate. O GamePas Ultimate é um serviço de assinatura que permite você acessar uma biblioteca gigantesca de jogos. E além de ter acesso a esses mais de 500 jogos tá? Você ainda vai poder jogar online e vai ter acesso a vários lançamentos no Xbox. E o meio mais fácil e barato que tem para você assinar o GamePas Ultimate é clicando no link que tá embaixo na descrição o link do GamePas barato. Que é uma loja chamada Global Cards que tem o melhor preço do mercado na assinatura do GamePas Ultimate. Eu compro com eles e recomendo não só assinatura mas também jogos. Deixa aí embaixo aí nos comentários se você já está utilizando algumas dessas dicas que eu passei aqui. E se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum futuro vídeo que eu possa estar trazendo para você. É isso aí, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.